Agradecer a Deus por esse momento, somos imortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado com o que parecia, apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada. Por Deus, o tector, o que o mal maior acontecesse. Em nome deles, eu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil. Eu tenho colocado as pessoas certas nesse dia. A vesta de nós, o 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã. Na presente de vagas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente. Sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de tudo. particular agora, Mário. Mário, você é um outro irmão, que não é de agora, que agora eu tenho. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa, até o momento. Deus quis assim, e vamos levá-lo. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre risco. Às vezes é coisa induzida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também. A questão da família, tem Deus, e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima. Porque nesse momento, é o que a gente pensa em primeiro lugar. Que nós podemos, juntos, fazer, e se garantir de momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui. Minha esposa está chegando. Pedi para vir meu filho também, o Fernando. A minha filha lá não vem porque tem sete anos, muito jovem. E o Sérgio está aqui. Obrigado, Brasil, estamos juntos. Muito obrigado, Abra da Gusta. Obrigado, Abra da Gusta.